Música Bem vindos a mais um Chapa do Presta No programa de hoje vamos falar mais uma vez de quadrinho nacional Mas um vídeo dedicado exclusivamente a esse quadrinho aqui Espetacular e meneguete de Cashfire da Editora Guará É a segunda publicação da Editora Guará no formato físico Ela vem fazendo uns quadrinhos seriados Não vou dizer que é de super herói Mas é um universo mais fantástico Ou vários universos fantásticos E que eu estou esperando eles publicarem na versão física Publicar aquele Noite de Spoiler Com uma equipe muito legal Mas que eu não gostei muito, que eu falei no último vídeo E agora esse Espetacular e meneguete Bem, Espetacular e meneguete Ele vai vir dentro daquela linha de Bom Ladrão Ela vai falar sobre Dino Meneguete Um italiano que mudou para o Brasil Ele é do final do século XIX A data de nascimento dele É uma história real Então a data de nascimento dele é meio Ninguém sabe exatamente de quando que ele é Se é de 1878 a 1888 Nesses dez anos ele pode ter nascido Ele praticou vários crimes na Itália Em outros lugares do mundo que ele foi viajando E esses crimes eles vêm em decorrência da sua condição De ser muito esperto Aproveitar as oportunidades E ser extremamente pobre Num local que estava sofrendo Uma exploração enorme Quando ele vem para o Brasil Ele continua vivendo da mesma maneira A ideia do Espetacular e meneguete É que ele vai tratar O personagem principal, o protagonista Que é um ladrão Naquela ideia de bom ladrão O crime, a questão de crime Ela é muito controversa Porque, bem Enquanto alguns crimes Elas são muito claros Como assassinato Crimes contra a propriedade Eles são, de certa forma, controversos Quem cria as leis? As leis não são criadas pela sociedade Para todo mundo viver bem Isso é o que se vende Na verdade as leis são criadas Por grupos específicos Grupos pequenos que detêm poder E para impor o seu poder Perante o resto da população E conseguir explorar E conseguir viver melhor que os outros Colocam leis E, bem Às vezes a lei serve mais para um Do que para outros E a ideia de viver em sociedade É tentar minimizar essas diferenças No geral fica bem difícil De isso acontecer E o meneguete Ele tem uma condição social muito baixa Ele vive em uma hospedaria Acho que é da tia dele Alguma parentesca Ele foi morar Quando ele veio morar Aqui no Brasil E vai pulando de trabalho em trabalho Sabendo que ele está sendo explorado Que ele está trabalhando muito mais Do que ele deveria trabalhar Com o dinheiro que ele está produzindo No fim No fim, o trabalhador Ele trabalha Dá a sua força A força do seu corpo Para diferentes tipos de trabalho Industrial Ou no comércio Qualquer coisa assim Mas quem ganha dinheiro mesmo É o dono daquela empresa É o dono da indústria Você vende a sua força de trabalho Para essas pessoas E em geral Ela ganha muito mais Do que você mesmo ganha Em determinados pontos E isso é muito comum de acontecer Você não consegue comprar Aquilo que você está produzindo Bem, vi de iPads Da vida Que normalmente é construído Em países Onde as leis trabalhistas Elas quase não existem E aquelas pessoas Que estão produzindo Na linha de produção Nunca Que elas vão poder comprar Um iPad na vida Um iPhone Ou qualquer coisa Nesse estilo Toda essa discussão É muito Século XIX É muito uma discussão Sobre a questão social E a força do trabalho Numa ideia marxista O Meneghete Ele não vem com esse Arcabouço teórico Mas ele vem com a vivência dele De sentir Ser explorado E para não se sentir Explorado Ele acaba Encontrando outras formas Eu acho que uma das melhores frases Que define São duas Duas frases definem o Meneghete Uma Deixa eu ver Eu anotei aqui Elas são muito Muito engraçadas Quem rouba pouco É ladrão Mas quem rouba muito É barão Ou seja Se você roubar muito Quer dizer que você É muito rico Ninguém pode Conseguir te atingir Você tem Poder suficiente Para se sobrepor Acima dos outros E uma outra frase Muito interessante é Para fazer omeletes É preciso roubar os ovos Afinal Eu não sou uma galinha Então você está sempre Então você está sempre Com conivência ou não Explorando alguma coisa No caso Para você fazer ovo Você está roubando Os ovos de uma galinha Que não vai ter Seus filhos E não vai poder Utilizar aqueles ovos Seja lá Para o que for Essa arte É bem bacana E aí então O Meneghete vai entrar Naquele arquétipo Como eu disse De bom ladrão Mas é um herói Ou um anti-herói No melhor estilo Robin Hood Ou Lupin Como agora No começo do ano Teve a série do Netflix Então ressuscitou Esse personagem Agora várias pessoas Conhecem esse personagem E são ladrões Que tem uma causa Tem um alvo Bem específico E que algumas vezes Revertem para a sociedade E aí então Nessa ideia de opressor E oprimido Quem rouba quem E como a gente pode Sobreviver Num mundo onde a gente Está sempre sendo explorado Que essa história Vai se inserir O Cashfire Theory Eu não sei como se pronuncia Esse autor Que é um autor brasileiro Ele se baseou Em alguns relatos Alguns livros Sobre o Meneghete Inclusive um quadrinho Do Luiz G Que foi publicado Nos anos 70 E o Luiz G Faz um texto Bem interessante Aqui nesse Aqui no final Chamado A propriedade privada Ele vai discutir O lance da propriedade privada Que sim Ela não vem Com o capitalismo Ela é muito mais Antiga do que isso E o Meneghete Vai ligar A propriedade privada A igreja Aquela A instituição Religiosa Que vai Dividir as pessoas De acordo Com as suas As suas posses E até Para controlar Uma pessoa Para controlar As sociedades Você delimita Onde Cada uma delas Vai morar Não é só isso Propriedade privada Ela vai Numa pegada Muito mais antiga Tem muito mais A se discutir Mas É trabalhado Nesse sentido A ideia Do Meneghete Então o autor Ele acaba Condensando A vida Desse personagem Que de 1913 Até 1927 Ele praticou Vários roubos Essa aqui é São Paulo Só para vocês Terem uma ideia São Paulo Na década de 20 Vai concentrar Então O autor vai concentrar Esses vários roubos Que ele fez Em vários locais Do Brasil Na região Centro-Sul Principalmente Mais ou menos Dentro de um ano Até Que ele é preso No final Ele passa por tortura Vai mostrar muito Essa ideia Do bom malandro Versus Uma polícia Que Ela não está aí Para fazer justiça A justiça Ela existe Para quem Pode pagar por ela Então Os grandes ricos Que estão se sentindo Incomodados Eles vão Inclusive Formar Quase que um Um grupo De extermínio Para caçar o Meneghete E mata Quem estiver pelo caminho Então tem uma crítica social Bem interessante Numa pegada Mais leve Mais divertida Mais aventuresca Tem cenas Pesadas Assim Principalmente A parte onde ele está Sendo torturado E isso é muito real Ele critica Essa parte Esse momento De tortura Porém Ele não é tão pesado A forma Como é apresentada Ele não Não explora Tanto Nesse tipo De Nesse tipo De drama Nesse tipo De sentimento Que o Autor Quer tomar Quem narra A história A história Ela se passa Em várias Passagenzinhas Mas quem está Narrando É um velhinho Que trabalha Numa banca de jornal É muito divertido Um garoto Chega na banca de jornal Pedindo um livro Um quadrinho Do Homem-Aranha E aí o cara O Homem-Aranha Você tem que conhecer O Meneghete E começa a contar A história para ele Depois ele vai Acaba contando A história para outras pessoas A revista Ela é toda Desenhada O traço Do Cash Ele é todo Em nanquim Com aguada Tem umas caracterizações Muito legais De personagens Com easter eggs De várias personalidades Da época E algumas personalidades Que não são da época Mas que caracteriza muito Cada um Cada homem Mulher ou criança Que aparece nessas páginas Tornando o rosto De cada um Único E assim Identificável Mesmo com o passar Do tempo Para cada um deles Outra coisa Que eu gosto muito É a recriação Da São Paulo Dos anos 20 Nem tudo isso Aconteceu em São Paulo Na biografia Do Meneghete Mas ao colocar tudo Em São Paulo Isso aqui ganha Muito em ritmo A gente tem Uma leitura Super rápida De uma coisa Sendo levada a outra De absurdos Bizarros No melhor estilo O Prêmio da Miss For Capaz Aquele filme Spielberg E que parece que é irreal Mas aquilo tudo Aconteceu de verdade Aqui no quadrinho Também Aconteceu E esse ritmo impresso Torna a leitura Super agradável E acompanhando Esse ritmo de leitura Uma coisa que eu acho que Eu gostei Eu gostei da história Eu gostei do formato O preço Isso aqui está Era 35 reais Acho que está 35 reais Vendido pela Amazon Muito mais barato Do que muita revista Que a Panini Vem lançando Caro pra caramba São cento e poucas Cento e cinquenta páginas Mais ou menos Tem texto do Do Luiz G Tem texto do próprio autor Contando sobre a obra Sobre como foi a pesquisa Tem texto do Heródoto Parbeiro Que conheceu O O Meneghete Ou histórias sobre o Meneghete Quando ele era criança Esboços Uma história extra Tem várias Várias coisas Mas o que eu mais gostei É isso aqui Eu não sei se vai dar pra Ver aqui no cantinho No cantinho esquerdo Da revista Acho que não vai Não vai dar pra pegar Mas existe Uma figura Só a silhueta Do Meneghete E ele tá correndo É, deu pra pegar um pouquinho E ele tá correndo Fugindo A história inteira Ele tá fugindo Isso aqui meio que Reflete um pouco O ritmo da narrativa Que tá acontecendo No resto da história Enfim Foi uma das coisas Que eu achei mais legal Embora todo O volume interessante Enfim Esse foi o Espetacular Meneghete Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o Shopping do Fresto No Facebook Me siga no Instagram No arroba o Pestogáudio Também me siga no Spotify Ou em qualquer agregador De podcast No Fortaleza Quântica Digita Fortaleza Quântica Nesses agregadores E vocês vão poder ouvir Um podcast Que eu faço com amigos meus Onde a gente fala Sobre filmes, séries, quadrinhos A gente discute temáticas Dentro dessas mídias E são conversas Super divertidas Além disso Tem o link da Amazon Espetacular Meneghete E eu não sei Se tem em outra loja Eu comprei pela Amazon E se for exclusividade da Amazon Melhor ainda pra mim Ou se vocês clicarem no link Obviamente Mas enfim Clica no link Compra qualquer coisa lá De sabonete A Playstation 4 Não sei nem se Playstation 4 Tá sendo vendido no Brasil Agora Depois que a Sony saiu Mas enfim Compra essas coisas No link Que vai ajudar muito O canal A trazer sempre Coisas novas Sempre quadrinhos novos Enfim É isso Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Tchau